É isso aí pessoal, olá, meu nome é Thiago Souza do canal PVPE Muito obrigado aí a todos 10 mil inscritos, mais de 10 mil inscritos em nosso canal Nosso muito obrigado Tira a mão da boca Maria Augusto Vamos lá, continuando aqui o nosso vídeo pessoal Queremos agradecer de coração aí Não esqueça de se inscrever no canal de Ritinha Lima Ritinha Lima aí, inscreve aí no canal dela, dá o like lá, tá certo? Ativa o sininho E estamos aqui comemorando, né? 10 mil inscritos, já 10 mil 400, né? Nosso muito obrigado Vamos cantar uns parabéns aqui daqui a pouco, tá? E também mandar aí o alô e o arroba aqui dessa galera aí, dessa rapaziada Esse povo que tá comigo aqui acompanhando Esse pessoal que fortalece aí o nosso trabalho, curte, compartilha Beleza? Não esqueça de dar o like também É isso aí pessoal, queremos aqui agradecer também a nossa parceira, né? Josélia Torres, MM, o melhor bolo Um dos melhores bolos aqui de também Pedras de Fogo Pode seguir aí, beleza? Arroba Josélia Torres, nosso muito obrigado Obrigado mesmo, de coração Agradeço mais uma vez E essa decoração maravilhosa aqui, as peças aqui A minha companheira Anabel Souza Arroba Anabel Souza com 200 E arroba Arte em Festa PE Não esqueça de dar o arroba aí Arroba Arte em Festa PE E faça aí a sua decoração O WhatsApp, 81991603032 Arroba Anar Arthurzinho Silva Off Arthurzinho Silva Off Arroba Anarissa Uman K Arroba Anarissa Uman K Arroba Lima BBPE Arroba Bruno BBPE Arroba Hidinha Ok Arroba Mago Souza Ok Arroba Rick Undermine Baixo Off Arroba do Chaves Off, é isso Arroba? Isso mesmo. E... Elison Carlos. O baixinho. O baixo. As moniquettes. As moniquettes. As moniquettes. Vamos cantar o parabéns aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Coloca a tiara na minha boca. Você vai ficar bonitinho, tá? Bota! Vamos. Arroba Marcos Souza, ok? Assim, entende o lado. Do canal de Rita. Rita e a Luma. A estourada. É. Vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você. Queza nada, querida! Já tem muitas felicidades! Muitos anos de vida! Hoje é dia de festa. Já tem nossas almas! Parabéns pra bebê! Tua sabade! Parabéns! Na verdade, pessoal. Continua aí, tá? Na verdade, pessoal, os parabéns é aqui para os nossos seguidores, mais de 10.400 seguidores aí em nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado mesmo, obrigado, obrigado. E vamos cortar aqui o primeiro pedaço, vai para os nossos seguidores. Vamos lá, o primeiro pedaço aqui, segura aqui, é Ripinha Lima. Ripinha Lima aí, a nossa YouTube Mirim, aqui também. Tem um guru ali pedindo bibita, bibita da batatinha de Fabinho. Vamos lá, o primeiro pedaço é para os nossos seguidores aí. Aê, para os nossos seguidores, nossa gratidão, vai aí, mostra aí, Ripinha, o bolo. O bolo me acelha a todos. Nossa gratidão aí aos nossos seguidores, aos nossos inscritos aí, todo mundo que acompanha aí o canal do PDPA, é um canal de notícia pessoal, tá? Um canal de entretenimento, um canal de humor, de cultura, de esportes, de artes, Enfim, é um canal bem eclético e rola de tudo, tá ligado? Principalmente agora na área de humor. O nosso amigo aqui, Edson Carlos, Rick Bajo, Edson Mangacá e Arthur Zil Silva fazendo aí o nosso melhor, tá? Espero que... Agradecer também a minha sogra aqui pelo espaço, pela casa, pelo terraço. Obrigado, Ana Glorinha, valeu. Agradecer também a minha sogra. Agradecer também a minha sogra. Mostra o bolo, Tiago. Agora, o bolo de Jossélia Torres aí, ó. Olha aí o bolo. Valeu, Jossélia. Olha aí, muito obrigado, nossa gratidão. Arte e Festa também, Arte e Festa e Decorações, arroba Arte e Festa PE, arroba Anabel Souza, ok, beleza? Anabel Souza. E aí é a decoração. Olha os nossos youtubers aí, ó. Youtube Mirim, Ritinha e Magu Souza. Até a próxima, pessoal. Tchau. Eita.